Júlio é o mês da Campininha das Flores, o bairro que deu origem à capital goiana. Em homenagem ao Arraial, fundado no início do século XIX, o repórter Lucílio Macedo andou pelas principais ruas do bairro, conversou com os moradores e mostra agora todo o encanto do lugar. Campinas, 207 anos de história. O que dá tanta importância para esse bairro que foi praticamente mãe de Goiânia? Qual a importância histórica de Campinas? O que ela tem de atual? Vai ser conversando com as pessoas aí na rua que a gente vai descobrir isso juntos. O que Campinas tem que esse charme dela, com o passar do tempo, só aumenta? Tem tudo de bom, é preço bom, mercadoria boa. Resolver as coisas, você vem pra Goiânia, você resolve. Pra Campinas, você resolve. Casa ali no cartório, vem aqui comprar uma joia, vem aqui almoça bem. Você sente a energia de Campinas. É diferente? A Avenida 24 de Outubro é um reflexo do atual bairro de Campinas. Muito movimento nas ruas e forte comércio. Mesmo nas calçadas, é possível encontrar de tudo. Desde lembrancinhas para a criançada, até frutas fresquinhas, como na barraca do meu amigo Wesley. E a Avenida José Hermano é um polo interessante. Aqui aluga-se de tudo. Terno, vestido pra festa. De repente a pessoa não quer comprar, aluga aqui. Tem até vestido pra noiva. Nós estamos no mercado de Campinas, que foi fundado em 1954. Aqui se encontra de tudo. Desde material pra informática, até coisas muito antigas. O seu Joaquim trabalha nessa loja de utilidades domésticas há 56 anos. Eu vim aqui todo, todo, achando que ia saber alguma coisa. Procurei, por exemplo, uma forma pra Bauru. Encontrei fácil. Mas aqui, olha só o que eu encontrei. Esse chuveiro de balde. O que o senhor tem aqui também de raridade pra mostrar pra nós? Tem, entre outras coisas, a lamparina. Sim. Quando a farinha, que era usada por nossos antepassados, com celosênia. Isso aí vem... Isso é antes do Lampião? Antes do Lampião. As pessoas compram, mas por uma questão de recordação dos seus antepassados. A Igreja Matriz tem tudo a ver com a história de Campinas. E ela abriga a imagem da padroeira do bairro, que é a Nossa Senhora da Conceição. Padre Wellington, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Obrigado. Eu queria saber, padre, qual é a relação da Igreja Matriz com a história de Campinas? Matriz de Campinas é o fator fundante para a existência do Arraial, da cidade e do bairro de Campinas. Em 1810, Joaquim Gomes da Silva Gerais, ele resolve se estabelecer nessa região e aqui fundar um Arraial. Agora, o senhor está com um documento em mãos. Qual que é a importância desse documento? O que ele diz? Aqui nós temos a certidão de óbito do fundador de Campinas, onde diz, aos 13 de abril de 1839, faleceu da vida presente com todos os santos, Joaquim Gomes da Silva Gerais, solenemente sendo este o fundador da mesma capela. Joaquim Gomes da Silva Gerais, então, é o fundador de Campinas. Campinas tem lugares especiais, como aqui a Praça Joaquim Lúcio, que tem aqui o Coreto. E é aqui que eu vou conversar com uma das lendas desse bairro. Brilhou muito no Atlético, o clube goianiense e também no Flamengo, Júlio César Imperador. Oi, filho. Como é que você está? Tudo bem, e você? Jóia, você passava aqui com 12 anos de idade, de bicicleta, na Avenida 24 de Outubro para ir treinar, você era tampinha. É verdade, é verdade. Em 1979, na década de 80, início de 80, né? E a partir dali começou a história, né? E essa 24 de Outubro fazia parte do meu trajeto. Hoje é totalmente diferente, muito movimento. Você vê aí ao redor da Praça Joaquim Lúcio, realmente é totalmente diferente. Era muito mais tranquilo, tanto é que eu não descia, subia de bicicleta. E você foi campeão brasileiro em 1992 pelo Flamengo, naquele jogo histórico. Lembrou? Lá no fundo, olha lá, vai fazer média, hein? Da Campininha, daquele tempo de subir de bicicleta, na 24 de Outubro, lembrou? Sem dúvida alguma. Não tem como esquecer, né? Porque quando você chega dentro de um projeto de vida, de um objetivo de vida, que é uma equipe grande como o Flamengo, sendo campeão brasileiro, sem dúvida alguma. Lembrou, sim, de todos os momentos da 24 de Outubro, de bicicleta, de P2, que é a pé, né? Caminhando, voltando, depois do treino, conhecendo toda a região. Então, sem dúvida alguma, a gente lembra, não tem como você deixar para trás. É muito bom que fica no trabalho. O trabalho é no movimento, começa agitado, tem coisas boas, baratas. Só tem que agradecer a Deus eu participar daqui. 207 anos. 207 anos. Campinas, para você, é? Campinas, para mim, é demais.